Aqui embaixo do viaduto das fronteiras Duas motos aqui, um ônibus Viatura, a SAMU tá pegando agora aí a vítima Eu acho que o ônibus parou e ele deu aqui na traseira O pessoal já tá levando aí o paciente Vou mostrar pra vocês a moto que ele vinha Aqui tá a viatura, a SAMU Acabou a frente da moto Cipuada danada Aqui no ônibus da Guanabara Embaixo do viaduto aqui Das fronteiras com a Rio Doce Aqui tem a parada de ônibus, eu acho que o ônibus vinha, parou O motoqueiro deu atrás Foi isso que aconteceu É isso aí, tem que ter muita atenção meus amigos, moto é perigoso Todos os vídeos meus falam aí Que moto é muito perigoso O rapaz eu acho que tá bem né, porque ele tava se mexendo ali falando Motorista do ônibus tá ali Complicado Aqui na avenida Cidade Praia Embaixo do viaduto das fronteiras Muita atenção galera, a moto é perigoso Valeu, um forte abraço Que Jesus abençoe ele né, que dê tudo certo na vida dele E ele se recupere aí né E ele se recupere aí